Música Ora boas pessoal estamos então aqui para mais um gameplay aqui do PC E desta vez temos aqui este jogo da Steam chamado Air Buccaneers E vamos lá ver o que é que se passa para aqui Ora então, parece ser fio de tutorial, bem pensado O que é isto pá? Não percebo nada como que este joga, é a primeira vez que estou a mexer neste jogo O que é que se passa para aqui man? Ui, ui, ui Então Feito é um bosta Ok, press fire do respawn Isto tem alguma coisa a ver com isto? Ah, está ali um balão Deixa eu ver se consigo balão Ui Não sei como eu cometer uma arma Ok Ok Dá-me a impressão que consigo saltar para aqui Ok Ok Eu vou pegar o helm Uhuuu Hehehehe Será que isto dispara? Uou, 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 uou Não bateste naquilo, hein? Vem calma Fire Cannons Fire Cannon Balls E põe naquilo que ele dispara E põe naquilo que ele dispara Se é que era Ui E é com um canudo Bem Põe onde é que será que eu tenho de ir? Isto está a ser um bocadinho agreste Ora Ora Está aí Está ali então Exatamente O arco inimigo Que começou a existar É que nem por sombras foi, pá Foi exatamente pelo lado contrário que eu queria Ok Então este é meu Deixa-me lá ver se eu percebo O que é isto? Tem mais gás? Eu gostava de saber como é que o movimento está ali tipo O que é? Ok Isto é... Uou Estou de esperar que eu tremei? Ai tu que és gambas Logo! Ah Quase te acertava chaval A melhor foi atingido? Não foi atingido? E ai, eu não fui com os porcos E ai, eu não fico com as porcas E ai, o negócio está vindo aqui para dar-lhe um espan Deixa ver Estás esperando por dentro de nada com nada E ai, eu não fui assim Manda, manda, manda! Não, mas não. Por que tu baixaste? Ah, és-me acertando chaval. Aplausos Sobe-te, chaval. Já subias. Vá. Ah, caramba. Agora que vai correr. Vai lá com uma bala, não é isso? TUMBA! Ah, graças! Com os porcos. Não se riam os quebrões. Fiz nada. Fiz seis pontitos. Bem, vou apanhar então. Aqui, achas parece-me mais fixe. Este não dispara? Não está? Não está! Ai, ai, ai! Aaaaaaaah! Foco! Vem gritas! Sei lá vi! Eu curti mais isto! Através para isto! Vara lá! Olha para isto! Caluco! O que me tiro tinha o gás? Aquilo é meu! Vamos cuidar de lá! Puta chaval! Estou tudo no vidas, man! Oi, 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 oi! Obrigado! Antão, Antão, Antão! Uhuuu! Estou aqui em cima! Estou aqui em cima! Estou aqui em cima! Bem, não sei como, agarrei-me aqui este barco. E vamos dar meia volta. Espera! Vamos ver se como isto dispara! Boost charge e tal! Tal, um caramelo, estou a vê-lo! Enemies ship at 10 o'clock! Level! Fire rockets! Está bem chaval! Mas tipo, como isto dispara? Hummm... Ah! 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 Temous. Ah! 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 Não, perdido é! Obrigado! Ah! Vem ver? Isto vai mesmo assim. Isto. Don't. Look at them burn. Ai o que é graças. Não esqueci nada disto. Ah já percebi. Toma porco. Ai te apareces lá com... na boca. Ai acertou-me cabrão. Estás com sorte. Oh come on. Que isso man. Ah é um jogo muito interessante. Diga-se passagem. Oi 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 oi. Serve. Siga. Vou tentar mais esta vez pessoal. Isto é um jogo muito interessante. Mas estranho. Isto é esses bichas. Acho que tipo um... Com um clãzinho. Toda a Nora. Eu acho. Tirou-se. Cacaramel. O que é aquilo man? Ok. Nós basicamente. Somos uma das tribos vikings. E temos de atacar a outra. Como é óbvio. Não é? Eu vou aqui ao lado daquele caramel também. Oh. Estás no meu cheval. Tenho que armar. Ora. Estou a ver um inimigo ali a frente. Vou tentar-me posicionar. Aí está. Já estou no meio da batalha. Dá um pulsozinho. Apenha-me uma rabanada de biel. Uma rabanada de biel. Uma rabanada de biel. Uma rabanada de biel. Mas vai virar-se. Sobe mais um bocadinho. Sobe, sobe. E está ele. Na minha mira. Apenha-me uma pere37. Apenha-me uma Griffith. EuIS. Er Kitim. Leرا-me uma pere37. E a senhora de chão. Eu vou de chão. Apenha-me uma pere37. Entra-me uma pere37. E estamos quase a acertar. Deixa-me fazer assim uma curva. Ui, lindo! Enquanto está na curva, vamos lá com ele, olha. Arrasta-me quase quase. Ah, antes disse, faria por pouco. Eu vou pegar a hora! Rezaste! Ok, isto vai virar mais uma beca. Agora é sim. Tomar para cima do gás. É melhor começar a disparar. Ah, está a haver mesmo uma... Feita em bosta! Bem pessoal, o jogo é assim. É a loucura. Air Buccaneers está aí. Free to play no Steam, para quem quiser. É um jogo muito interessante. Vocês podem ter duas fações. A fação vermelha ou a fação azul. Como podem ver. Muito engraçado o jogo. É giro para jogar com os vossos amigos. De forma gratuita. Pronto, se gostaram deste vídeo, não se esqueçam de dar um likezinho. De dar favoritozinho também. Partilhem este vídeo nas redes sociais com os vossos amigos. Procurem-me também no Twitter. E no Facebook. C.C. Kobe. E não se esqueçam também de subscrever o canal. Daqui é tudo. C.C. Kobe over and out. Fui! 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 Tchau, tchau, tchau.